Olá, amigos e amigos internautas. Aqui eu estou apresentando para vocês um caroço. A gente fala semente, mas na verdade é um caroço. Um caroço de cupam. A fruta é pequena, é bem pequena, tamanho de uma tangerina mais ou menos, e dentro da fruta tem uma polpa amarela e no centro tem este caroço. O caroço geralmente é dois caroços. Às vezes é um só, mas geralmente é dois. Então a cupam é uma árvore que está em extinção, é nativa aqui da Mata Atlântica, a gente sabe muito bem, mas em qualquer parte do Brasil você encontra a árvore cupam. A árvore chega a 50 metros de altura e todo ano ela produz os frutos. Lá na roça mesmo, perto do rocha de Pirapora, tem um pé de cupam que o pessoal fala que já tem uns 50 a 80 anos. Então é bom a gente preservar. Eu vou pesquisar direitinho para ver como é que isso aqui germina, porque leva um tempo danado para germinar, para criar uma terra fértil boa e quem sabe daqui a um ano não tem o pézinho de cupam. Então, espero que vocês gostem, que vocês curtam e compartilhem. Se você não é inscrito, se inscreva nesse meu canal. Obrigado, gente!